A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de um milhão de reais. O dinheiro estava escondido no fundo falso de uma picape-estrada que trafegava na BR-343. O montante foi apreendido próximo a Parnaíba, na região norte do estado. O condutor do veículo foi identificado como Eric Pedrosa. O veículo utilizado no transporte do dinheiro era esta picape. Após os policiais rodoviários pararem o veículo e fazerem uma busca mais detalhada no carro, encontraram nesta parte da carroceria, no fundo falso, uma quantidade de aproximadamente um milhão. Pós-consulta nós vimos que o cidadão tinha passagem por homicídio, já havia sido preso. Decidimos evoluir a nossa abordagem, passamos a fazer buscas no veículo. Após essas buscas nós conseguimos lograr êxito encontrando uma grande quantia em dinheiro. dinheiro todo embalado, separado em valores, o qual informou que não tinha conhecimento do dinheiro. Ele disse que teria recebido um valor para passar com esse veículo e entregar esse carro a alguém no Maranhão. Eric e o produto apreendido foi encaminhado para a Polícia Federal. Após uma busca detalhada, foi constatado que Eric tem várias passagens pela polícia, além de um mandado que se encontra em aberto no estado de Amazonas. O valor suspeito de ter sido encontrado foi de aproximadamente mais de um milhão de reais. O rapaz condutor, ele foi feito já as pesquisas e a gente já encontrou que ele tem duas passagens, uma por homicídio e outra por droga, ter sido flagrado com importe de 5 quilos de maconha. Então, nós estamos agora fazendo os contatos. Do Tribunal do Amazonas, a gente já obteve a informação da capital que realmente ele cumpriu o mandado de prisão, mas em agosto de 2005 ele teve o avará de soltura. Agora vamos entrar em contato com a comarca de Humaitá para saber maiores detalhes sobre se ele está ou não ainda com algum tipo de pendência, com algum avará de prisão em aberto. O dinheiro estava embalado em sacos plásticos. O condutor confessou em depoimento para a polícia que tinha recebido a quantia de 3.500 reais para fazer o transporte do malote. O condutor informou ainda que o dinheiro tinha como origem a cidade de Fortaleza, no Ceará, e destino Santa Inês, no Maranhão. Está trabalhando com duas vertentes. A questão do estouro do caminhão forte, do carro forte, e a questão da droga porque ele tem um histórico de envolvimento com drogas. Então vamos ver realmente qual vai ser o mote, qual vai ser realmente o crime anterior. E se esse dinheiro tiver sido origem realmente no estouro do carro, com certeza, pelos malotes, pelos valores, pode ser realmente rastreado. Se for fruto de droga, aí claro, a gente tem que fazer todo um trabalho de investigação que ainda vai se iniciar agora.